As armas que o Tyr usa são de longe incríveis, mas você reconheceu todas elas? Será que elas são, sei lá meu, sinais de que futuramente a gente vai ter tais mitologias abordadas dentro da franquia? Galera, hoje eu quero conversar sobre isso com vocês e, como sempre, eu adoraria saber a sua opinião nos comentários. Vamos? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E pra mim, como sempre, é um prazer enorme recebê-lo aqui, tá? Obrigado desde já, né, pelo carinho e pela enorme interação nos vídeos de God of War. Tem sido muito importante pra mim ler tudo e interagir com muitos de vocês. Hoje, eu queria comentar sobre as armas, né, digamos, entre muitas aspas, aí, novas do Tyr. E, embora muita gente já tenha falado sobre isso em sites, vídeos e redes sociais, nós aqui não. Então, bora encerrar essa pendência com vocês. E, como eu falei no início, eu gostaria de saber o que vocês pensam, qual delas, né, vocês mais gostaram e assim por diante. Bora lá! Durante a DLC Valhalla de God of War Ragnarok, a gente viu muitas coisas que realmente impressionaram, né, E eu garanto que uma delas, sem dúvida, foi ter como adversário final de cada run o deus da guerra nórdico, né, o Tyr. Durante o jogo base, a gente conhece o personagem de certa forma, né, e pra um deus da guerra, o cara tava mais pra um deus do descanso. Só que, no término do game base, a gente entende o motivo. E aqui em Valhalla, eu acredito que pra sanar o desejo e curiosidade dos fãs, a Santa Mônica meteu o cara de boss com um motivo super justificável, Que eu achei bem interessante. O mais legal disso tudo é que o personagem vem munido de armas que a gente não esperava ver aqui. Eu confesso que, pra mim, foi uma baita surpresa quando, primeiramente, né, nós vimos ele usar o escudo e a lança. Muitos até comentaram que seria uma referência à sua viagem na Grécia, e talvez até seja mesmo, Mas pra mim, essas são as suas armas padrão de combate, já que, se você voltar um pouquinho, né, E der uma olhada lá no God of War 2018 e tal, você vai ver que a estátua do Tyr, Ela tá munida das mesmas armas, né, que a gente vê ele utilizando aqui, no caso, a lança e o escudo. Se você notar, até mesmo os formatos, os símbolos, os desenhos ali das armas, são os mesmos. Então, eu entendo que essas são, sim, as armas padrão do personagem, pra terem sido até retratadas, né, naquela estátua. Outra coisa legal foi ver, pela primeira vez, o personagem utilizando a sua armadura nativa. Nós temos em God of War, né, em Ragnarok, as armaduras do Tyr, pra vestir e tal, a gente pega ali, vocês estão ligados qual que é. E a armadura que ele utiliza é bem parecida, né, o desenho. Eu achei legal mostrar o personagem utilizando ela, pra mim, foi um grande destaque. Depois, o Tyr nos aparece usando uma arma muito conhecida por quem já pesquisou, ou mesmo viu algum filme, série, documentado, documentário, né, relacionado aí à Culturas Tech. Esse espadão diferenciado aí é o Mako Arrute, eu acho que é assim que fala, é estranho. E ele era usado, né, pelos povos que viviam no que hoje nós temos aí, o México Central. Era como que uma clava achatada, né, onde sobressaía aí várias lâminas de obsidiana, aqueles vidros vulcânicos, tá ligado? Eles faziam, eles usavam isso naquela época ali como ferramentas cortantes e tal. Essas armas, elas eram utilizadas em batalhas pelos guerreiros aztecas e eram capazes de causar decapitações rápidas e limpas. Existem relatos de conquistadores espanhóis que essas armas eram muito eficientes, até mesmo pra abates, né, a cavalo, mano. Eles cortavam a cabeça dos cavalos num único golpe. Velho, pensa só, né, eu achei interessante saber que na Lord God of War o Tyr passou por lá e gostou, né, dessa arma a ponto de utilizar. Outra arma que chamou demais a minha atenção, e acho que de vocês também, né, foram as duas copestes egípcias que ele utiliza quando enfrenta a gente ali em determinado momento do combate. Obviamente que na hora me veio Assassin's Creed Origins na cabeça, porque a gente usa bastante esse modelo de arma com o Bayek lá, né, e em seguida também me fez pensar sobre a possibilidade mesmo do Kratos partir pro Egito pós-eventos do Ragnarok, sei lá, né. Agora que o cara meio que se tornou um protetor ali, né, do norte e tal, eu não sei como, né, ele sairia dali, mas tudo é possível se os caras quiserem. Bom, o Egito é de longe conhecido como o berço de muitas descobertas científicas, como a medicina, a agricultura, e muito disso foi possível porque eles tinham acesso a ferramentas consideradas ultramodernas, né, na sua época, como a Copeche. Elas tinham um desenho bem inovador pra época, o seu formato de foice, né, era útil pra várias situações, como ferramentas de trabalho nas colheitas até espadas em batalhas. Embora elas sejam bem famosas hoje em dia por conta dos egípcios, é interessante você saber que os relatos contam que não foram eles que as inventaram, e sim a civilização suméria que existiu há muito mais tempo, né, antes deles. Tipo, 3 mil anos antes de Cristo, por aí. Digamos que os egípcios, eles fizeram o melhor uso dessas ferramentas e a popularizaram pelo seu uso no combate. Por fim, o danado do tir me pega uma katana. De todas as armas ali, convenhamos que é a mais conhecida por todos, né, mas caso você não conheça, a katana, ou katana, até hoje eu não sei o jeito certo de falar isso aí, É o nome dado à tradicional espada japonesa, que era utilizada pelos samurais no antigo Japão feudal. Basicamente é uma lâmina curva, mas não tão curva quanto as Copeches, né, com gume em um dos lados, uma guarda geralmente circular e um longo cabo aí pra que o usuário pudesse, né, utilizar com as duas mãos. E embora originalmente tenha sido criada pra usar com duas mãos, existem diversos outros estilos diferentes, onde os guerreiros, né, os especialistas nessa espada utilizam com uma só mão, né. Existem outros que utilizam uma em cada mão e assim por diante. Eu acho que a katana, ela não precisa de muitas apresentações, mas fato é que o tir também usa. O homem é bravo, é mestrado em tudo quanto é coisa. Entendemos com isso que realmente todas as viagens contadas lá no primeiro jogo, quando mencionam, né, o tir, foram reais. E se foi ou não um fanservice mostrar tudo isso em combate, não dá pra saber, mas que todo mundo ficou feliz com isso, sim, nós ficamos, né. Existem teorias e teorias aí sobre o futuro da franquia, lugares em que o Kratos provavelmente possa viajar e conhecer também. E de todas elas, a que a galera mais quer ver hoje em dia, pelo menos é o que eu mais leio e vejo o pessoal comentando, é sim, né, o Egito Antigo. Eu confesso, né, que como um amante incondicional dessa cultura e mitologia, seria pra mim um absurdo ver o Kratos passando por lá, enfrentando ou conhecendo os deuses egípcios, portando armas e armaduras egípcias também. Mano, seria muito louco. Mas tirando o Egito da rodada, eu queria saber de vocês se alguma outra cultura chamaria tanta atenção. Usando aí as armas do tir como referência, né, e tirando o Egito da equação, qual outra mitologia você gostaria que um dia pudesse ver, né, a franquia visitando? Eu acho que a Azteca, mano. Simplesmente pelo fato de a gente ter pouquíssimos jogos representando, né, essa mitologia, essa cultura e tal. E convenhamos que a Santa Mônica mergulha bem na história que eles querem contar. Eu gostaria de ver isso na perspectiva deles. Você concorda comigo? Ou partiria pra japonesa? Meu, comenta aí que eu quero saber, beleza? É um vídeo curto, mas eu gostaria mesmo, já tava aqui no meu backlog de fazer um vídeo falando sobre as armas do tir e saber também, né, a opinião de vocês. O que vocês acham? Qual delas vocês mais gostaram? Comenta aí. Das armas que nós comentamos aqui, qual delas você gostaria que um dia o Kratos utilizasse? Obviamente, o escudo e a lança, ele já usa no God of War Ragnarok. E aí ficou faltando a Kopech, a Makauti, Makahuti, sabe? Mano, eu não entendo o nome desse negócio aí. E as Kopeches, né? Eu acho que as Kopeches seria muito louco utilizar. Mas e aí, você? Comenta que eu quero saber, beleza? Beijo no coração. Obrigado mais uma vez por ter ficado comigo até aqui. É nóis! Tchau, tchau, tchau.